Olá, eu sou a Rodiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos realizar a configuração do certificado digital A3, cartão e token. Então após ser instalado o Java, a nossa aplicação, o driver da leitura e do cartão ou do token, precisamos realizar as configurações referentes ao certificado digital no Bling. Para isso acessamos em preferências, configuração do certificado digital, selecionamos o tipo de certificado que será 3 cartão barra token, gerenciador criptográfico, no caso do cartão normalmente utilizaremos a opção safe sign quando for uma leitura em um cartão independente do modelo. O recurso de acesso ao hardware utilizaremos a aplicação, porque a gente já instalou a aplicação como eu expliquei no vídeo anterior, formamos a senha do cartão e clicamos em testar. Irá aparecer que a configuração está correta e a validade do certificado digital. Caso você possua um token, o tipo de certificado será também cartão barra token, o gerenciador criptográfico deverá selecionar o modelo do token. Caso ele não esteja listado aqui, poderá utilizar no tipo de certificado a opção de gerenciador de certificado do Windows, onde o sistema irá buscar o certificado que está armazenado no Windows. O recurso de acesso ao hardware será a aplicação e clicaremos em testar. Irá localizar o certificado, caso tenha mais de um irá aparecer a listagem aqui para que seja selecionado. E após irá aparecer a mensagem, se a configuração está correta ou não. Então, no caso do cartão, utilizaremos normalmente o Safe Sign. Poderá haver alguns casos também que no cartão precisará utilizar a opção de gerenciador do Windows, vai depender do modelo do cartão. E caso utilize um outro sistema operacional que não seja o Windows, no gerenciador criptográfico será necessário utilizar outros e será necessário localizar o caminho da biblioteca. Isso pode ocorrer em algum caso específico usando o Windows, que tenha um modelo ou um tipo de certificado diferenciado. Mas normalmente irá funcionar conforme informei anteriormente. Aí, após, basta salvar as configurações e poderá realizar a emissão das notas fiscais. Espero que esse vídeo tenha contribuído. Caso fique alguma dúvida ou tenha alguma dificuldade na configuração, poderá entrar em contato com o nosso suporte. Até o próximo vídeo. Tchau.